Boa tarde, crianças. Tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa aula de geografia, pontos cardeais e pontos colaterais, rosa dos ventos, aprender a se localizar. Muito legal, né? Então, vamos à correção dos exercícios que eu deixei na última aula a respeito desse assunto. Vamos lá? Então, a gente começou ali na página 14, pontos cardeais. Então, vocês viram que quando a gente vai para algum lugar, a gente se localiza, normalmente a gente tem um ponto de referência, por exemplo, eu vou na casa do meu amigo, fica do lado da igreja, ou eu vou na padaria, que fica em frente a uma praça. Então, normalmente a gente dá um ponto de referência. E, como agora você já conhece os pontos cardeais, a gente pode falar se o lugar fica leste, se fica oeste, se fica o sul, se fica o norte. Então, essa atividade da página 14 e 15 era para a gente fazer essa localização. Então, ali na página 15, a gente tinha uma rosa dos ventos aqui, ó, tá vendo? Para a gente poder se localizar melhor. E aí tinha umas questões para a gente poder encontrar alguns lugares. Então, eles davam orientações, se era leste, se era sul, se era oeste, e a gente localizava o lugar. Então, a questão número A, vocês poderiam fazer com alguém da casa de vocês, porque na apostila está pedindo para fazer com um colega. Mas aí, vocês podem fazer com alguém, com a mamãe, com o papai. E era assim, ó. De acordo com o que você observou na ilustração, faça as atividades a seguir. A, trace um caminho da escola até o posto de saúde. Após escolher o caminho, compare-o com o de seus colegas. Então, você poderia fazer esse caminho, a mamãe, um outro caminho, o papai, ou um irmão, alguém de casa, fazer o caminho e depois vocês comparavam, tá bom? B, contorne de vermelho o estabelecimento comercial que se localiza mais próximo da igreja a oeste. Então, eu teria que localizar a igreja. Onde está a igreja? Aqui está a igreja. Olha a rosa dos ventos aqui. Oeste fica para cá. Então, se a igreja está aqui, o que eu deveria contornar de vermelho? O armazém. Certo? Então, a igreja está aqui, a oeste da igreja está o armazém. Então, eu iria contornar de vermelho. C, contorne de azul o local que está mais próximo da escola a leste. Então, a gente tem que localizar a escola. E a escola está aqui, ó. Aqui embaixo está a escola. E o que está mais próximo a leste? A leste é para cá. Olha aqui a rosa dos ventos. Então, seria o campo de futebol. Certo? D, contorne de laranja o local que está mais próximo do posto de saúde a sul. Então, olha o posto de saúde aqui. O sul é para onde? Para baixo. Olha aqui o sul. Então, o que eu deveria contornar de laranja? A padaria. Certo? E depois, contorne de verde o estabelecimento que está mais próximo à padaria, a norte. Cadê a padaria? A padaria está aqui. Onde é norte? Para cima. Então, o que eu tenho que contornar de verde? O posto de saúde. Certo? Fizeram bonitinho? Muito bem. Então, eu teria que contornar de vermelho o armazém. Armazém de vermelho. O campo de futebol de azul. A padaria de laranja e o poço de saúde de verde. Certo? Muito bem. E depois, eu pedi para fazerem os exercícios 1 e 2 da página 18. Que é sobre o que você aprendeu. Complete corretamente as frases a seguir. A. As pequenas propriedades rurais possuem culturas de diferentes produtos. Essa prática é conhecida como policultura. B. Em grandes propriedades, o que ocorre normalmente é o predomínio de um único cultivo, que abrange extensas áreas. Essa prática é conhecida como monocultura. C. A pecuária é a atividade econômica que tem como objetivo a criação de animais. Nessa atividade, são criados vários tipos de rebanhos, como bovinos, equinos, suínos, caprinos e aves. Não precisa ser nessa ordem. Se vocês colocaram todos esses, está certo. Não precisa ser na ordem que a Tia Regina colocou, tá bom? D. A pecuária intensiva é aquela na qual os animais são criados em confinamento e com cuidados controlados em relação à alimentação, à higiene e aos medicamentos. E. A pecuária extensiva é aquela na qual o gado é criado livre, em vastas áreas de pastagens, com acompanhamento de vacinação. F. De acordo com a origem do produto, o extrativismo pode ser vegetal, animal e mineral. C. E 2. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A direção em que o Sol aparece no horizonte pela manhã é leste. Verdadeiro! A direção em que o Sol se põe ao entardecer é a oeste. Verdadeiro! Depois de localizar a posição em que o Sol aparece no horizonte ao amanhecer e posicionar o braço direito para essa direção, temos a nossa frente, o sul. A nossa frente nós temos o norte. Então é falso! Depois de localizar a posição em que o Sol aparece no horizonte ao amanhecer e posicionar o braço direito para essa direção, teremos atrás de nós o norte. Atrás de nós nós temos o sul. Certo? Essa foi a nossa correção de hoje. E aí eu vou pedir para vocês fazerem a página 19, e a página 20 e a página 21, que é o desafio. Mais um desafio. E a gente corrige na próxima aula e inicia o novo conteúdo. Tá bom? Então a gente finaliza aqui esse conteúdo, faz a correção na próxima semana e começa o novo conteúdo. Tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula!